Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar alguns exercícios para a gente trabalhar aí o cóccix ou alguma alteração que você pode ter, ou alguma lesão nessa região. Eu vou trabalhar hoje com o médio pilates e vou mostrar alguns exercícios. Bom, o nosso primeiro exercício se chama o gatinho, né? Meio conhecido, o bequete. Eu vou me posicionar no meu corpo em quatro corpos, onde os meus joelhos precisam estar na direção aqui do meu quadril. As minhas mãos, elas vão estar na direção dos meus ombros. Eu vou afastar os meus dedos, tá? Tenta evitar de deixar a mão muito juntinha, espalha bem eles e aponta esse dedo, o dedo indicador, na direção do braço, para que a gente mantenda um alinhamento e evite de fazer nada para fora e nada para dentro, certo? Agora, a intenção é de empurrar o chão. Então, não relaxa nem o cotovelo, nem as escápulas. Eu empurro o meu chão com o objetivo de crescer. E vou começar o movimento olhando para o meu quadril. Então, eu vou entrar no meu glúteo e entrar no meu pescoço, subindo toda a minha coluna. Evita deixar o pescoço para cima. Coloque ele realmente para dentro, para que a gente faça aí essa flexão. Agora, eu vou fazer o movimento contrário. Começo aqui pelo meu quadril, vou abrindo o quadril, empinando o bumbum um pouquinho para fora e abrindo o meu peito. Levo a minha cervical à frente e abro bem nas minhas costadas. Repetindo, para dentro. E para fora. Tudo bem? Esse é um movimento que pode parecer simples, mas ele precisa de muita coordenação. Então, faça com calma e bastante atenção. Agora, a gente vai realizar o rudimentary, que seria o sangue do Pilates. Mas, se você está em cedo e tem alguma dificuldade, você não precisa ir fazer sem reflexões. A gente pode fazer um pouquinho do mesmo. Tudo bem? Eu vou começar com a forma adaptada do hambridge, para que a gente tenha resistência até realizá-lo de maneira completa. Então, eu vou pedir para trazer as pernas e os joelhos bem próximos do peito, para que você sinta aí aonde a sua lombar está, se ela está tocando o chão. Depois disso, você vai entrar em posição de tabletop, que a gente chama, ou pela tradução de cadeirinha, joelhos contra o quadril, ponta de pé para baixo. E agora, eu vou olhar para o meu quadril. Não precisa subir muito. Tira só um pouquinho do ombro do chão. Os meus braços, eles vão fazer a intenção de ir para longe, como se alguém estivesse puxando. E vou fazer esse movimento muito intenso com os meus braços. Eu vou respirar. Essa respiração, ela vai ser longa, contando até cinco. Então, eu inspiro e conto. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu vou expirar em cinco também. Então, eu vou soltar o ar. Cinco, quatro, três, dois, um. Essas cinco inspirações com cinco expirações vão totalizar dez repetições. É assim que a gente vai coordenando e ganhando aí as cem repetições do rando. Mas, para agora, eu vou querer que a gente faça só vinte direto. Não desiste. Continue olhando para o seu quadril e foca no seu movimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou fazer respirando para que vocês entendam. Deu para entender? Fácil, vai. A gente consegue. Agora, a gente vai fazer o android original. A forma que ele deve ser tente depois que você ganha resistência e coordenação para ele. Então, a gente vai entrar na posição e estender as pernas paralelo aí no chão. Os braços estendidos também. Não precisa colocar muita atenção nas pernas. E a gente continua o movimento. E repousa no chão. Certo? Agora, a gente vai fazer a shoulder bridge. Também do medico relax. Vamos lá. Vamos deitar. E aí, eu vou elevar o meu quadril, fazendo força com meus braços. Para o chão. Tenta manter ele bem fechadinho. E fica de ficar com o braço aberto. Tudo bem? A minha perna direita, eu vou arrastar pelo sol, até o meu calcanhar e encostar. É importante que esse lado do meu quadril não caia. Ele se mantém aí elevado. Em ponta de pé, eu vou para cima. Em flex de pé, eu vou para baixo e encosto. E retorno. São três vezes. Chegou na terceira, eu trago essa perna de volta para a posição inicial. Para realizar o nosso outro lado. Estendo e vou. É importante que durante o movimento, eu não faça isso aqui com a outra perna. Afaste ela. Preciso manter ela fechadinha. Três repetições. Arrasto de volta. E relaxo. Para finalizar a nossa aula, a gente vai realizar o suando também do médio Pilates. Então, vamos lá. O suando é o cisne do Pilates. Então, a gente tem que pensar em um cisne. Ele é o nosso colô. Tudo bem? Eu vou deitar, já vou jogar para baixo. E vou imaginar um W desenhar um W, certo? Com as minhas mãos e a minha cabeça. Então, a pontinha do meu W começa na minha mão. Desenho pelo meu cotovelo. Sobe pela minha cabeça e volta. Eu não posso ficar com os ombros muito próximos do meu rosto. Preciso encaixar eles lá embaixo. A essa posição e o exercício vai começar com a força na palma da mão. Então, eu forço a palma da mão. Forço o meu cotovelo. E a gente vai começar pelo baby suando. Fazendo aqui uma mobilidade na minha coluna. Certo? Os meus pés precisam estar unidos. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade. Então, eu acabo afastando para que seja mais confortável. Mas, se você consegue, mantenha ainda os limites. Faço a extensão e volto. Depois que eu já entendi o movimento, eu vou fazer o suando completo. Certo? E aí, eu vou precisar estender o braço. Então, eu passo pelo baby suando. E depois, eu faço ele completo. Mantenho meus ombros encaixados lá embaixo. Não é leve. E volto desenvolvendo pelo mesmo movimento. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado ainda da nossa aula. Se você gostou, o de sempre. Curte, compartilha e comenta no nosso canal. E assim a gente vai continuar entregando mais conteúdo para você. Muito obrigada. E vejo vocês na próxima. E vejo vocês na próxima.